Japonismo. O que significa? Quais são os grandes nomes? Por que isso é relevante para a moda? É sobre isso o nosso vídeo hoje aqui no Descomplicando a Moda. Bora descomplicar? Japonismo. Um nome que surge na moda nos anos 80, quando alguns estilistas japoneses foram para Paris com a intenção apenas de abrir uma loja. Só que não era um. Era mais de um. E as pessoas compreenderam isso não como japoneses abrindo lojas em Paris, mas sim como um movimento. Um movimento de entrada que, como eu disse, se deu em Paris nos anos 80, com pessoas, nomes hoje estabelecidos, conhecidos, que a gente até acha assim, gente, há quanto tempo? Afinal de contas, há muito tempo, porque a gente está falando aí de 40 anos atrás. É. Muito tempo. Nomes que hoje a gente fala assim, ah, tá, como eu disse, já estão consolidados, mas não estavam. E o grande, a grande contribuição que esses japoneses chegaram trazendo foi a mudança de paradigmas. Por quê? Porque o objetivo deles não era revelar o corpo, e sim proteger. Isso mudou por completo. Porque não era somente uma questão de coisa austera. Porque ele proteger antigamente, assim, proteger da chuva, proteger das intempéries, proteger da poluição, proteger do povo, proteger porque era pudica, porque era religiosa, porque era viúva, porque era virgem. Não. Eles trouxeram uma ideia de intimidade do corpo, do interno e do externo, aquilo que eu preservo, aquilo que eu comunico com o exterior. Eles trouxeram essa mudança de paradigmas para a moda. Com o objetivo de prezar, preservar, conservar e não revelar o corpo, os japoneses vão brincar com a silhueta. Eles vão explorar, questionar a silhueta da moda, especialmente da moda ocidental. Vai ser em 1998, somente, que o Brooklyn Museum, um museu de Nova York ligado ao Metropolitan, ao Costume Institute, do Metropolitan Museum de Nova York, somente nessa data, que o Brooklyn Museum vai criar, abrir uma exposição intitulada Japonismo. Pronto. É nesse momento que toda a obra desses grandes estilistas, Sem Miyake, Yoshima Yamamoto, Hei Kawakubo, Kenzo, que esses estilistas vão ser nomeados e considerados, vão receber essa nomenclatura de japonismo. Eles serão convidados e isso vai fazer com que todos os grandes designers ocidentais revisitem, em especial, o kimono. A preocupação deles vai ser sempre com uma modelagem fluida, ou seja, que privilegia o movimento e aí com proporções fora de escala. Quando você começa a questionar o deslocamento do corpo, a silhueta, você vai mexer com escalas e proporções. Isso a gente vai ver muito, muito no trabalho da Hei Kawakubo, que muitas pessoas não compreendem. E aí ela vai enfatizar o deslocamento do corpo os possíveis, e aí a gente tem volumes para um lado, do outro não, uma assimetria. E a Hei Kawakubo, ela vai sempre questionando com um olhar além. Um olhar além que dá as costas para o passado, não. Ela pega uma inspiração, dá uma olhada no passado, mas o passado para ela é o agora. Agora, se ela não olhou, já ficou passado. Então, sempre ela vai surpreender e sempre, ao primeiro momento, ela vai mais chocar. E muitas vezes até tem pessoas que têm uma certa repulsa, falam, nossa, o que é isso? Do que compreender. Passados alguns anos, quando a gente olha de novo alguma peça dela, fala, ah, desconstrução. Olha isso que ela estava fazendo aqui. Tanto é que Martin Margiela, um dos maiores nomes da desconstrução na moda, que é aquele estilista belga, ele vai, quando era aluno na Universidade de Antuérpia, ele pegava o trem e ia lá, ele fazia de tudo para entrar nos desfiles da Hei Kawakubo. E conseguia, porque ele era big fan, super fã, e ele pegou dela essa desconstrução. Uma desconstrução que é mais como eu transformo o que já existe em algo inovador, do que aquela coisa de que, ai, quero arrebentar com tudo isso, não me diz mais nada, não tem essa agressividade como se fosse dos punks, sabe? De cortar, de desfiar, de tesourar, nesse sentido. Mas sim de repensar a silhueta. Dessa turma de japonismo, o Kenzo, em especial, se vocês quiserem, eu posso depois fazer até um vídeo sobre cada um desses. É que a ideia aqui, hoje mesmo, celebrando o Japão na moda, é falar pinceladas um pouco de cada um. O Kenzo, nessa turma, vai ser o mais próximo das cores. Vai ser aquele que mais trabalhou cores, enquanto os outros mais trabalharam texturas. O Kenzo vai ser também aquele que mais vai se aproximar do popular, chegando a fazer perfume pra Avon. O Kenzo, ele fez restaurante. O Kenzo ficou morando em Paris. Enquanto os outros, eles tiveram, e ainda tem, negócios em Paris, mais residência em Tóquio. Isso é muito importante, porque o Kenzo vai ser aquele que mais vai trabalhar essa desconexão com a origem. E o que mais se aproxima das cores pelas flores, que também é algo, uma arte muito cultivada no Japão. Vale a gente lembrar que o estilista, o criador de moda, de vestuário no Japão, é considerado como um artista. É uma arte. A arte do cortar, a arte do modelar, o tecido, que por sua vez é outra arte, a arte do tear. Então, tudo no Japão é muito respeitado, muito reverenciado. Isso é muito difícil pra nossa cultura, que a gente simplesmente pega roupa é roupa. Quem já não ouviu isso? Pelo amor de Deus, roupa é roupa. Ai, para, esse negócio de moda. Acho que é só um pedaço de pano. É. Aí, vai lá, aquele pano lá. Você fala tecido, porque um pano não traz no seu nome o tecer. Enquanto um tecido tem uma habilidade, um manuseio, muitas vezes, por trás. Ainda que seja industrial, alguém programou a máquina. Então, tem uma diferença. Tem um ser humano por trás. Eu comentei com vocês, no início desse vídeo, que tanto Yamamoto quanto o Rei Kawakubo partiram da modelagem, do molde, do kimono. E assim, eles questionaram a silhueta. O Yamamoto também vai questionar o gênero. Ele diz que é dificílimo fazer roupas masculinas, porque o homem fica, no final das contas, com poucas peças a serem elaboradas. E ele rapidamente se identificou com um homem que não usa gravata. Então, um homem que privilegia uma silhueta de conforto. Mas a mulher, a mulher para o Yamamoto é um deserto, onde ele pode fazer infinitas criações. O Yamamoto vai ser conhecido como o mestre do preto, porque a cor preta, para ele, explorada em diversas texturas e espessuras, vai ser uma expressão. A expressão do escuro, o escuro profundo, o escuro que esconde, o escuro que se esconde, ele guarda. E ele guarda não só uma silhueta que move dentro, como ele guarda sentimentos. Ele guarda um certo anonimato para que a identidade pessoal, particular de cada um de nós, possa aparecer. Então, o Yamamoto vai ser um estilista que ele vai trabalhar muito com o lado filosófico por trás da criação das suas roupas. E aí, do seu vestuário. Olha, o questionamento do papel do escuro no design e a sua relação com o corpo como elemento. Isso surge da filosofia oriental e trabalha nessa permanência da transgressão que a gente vê na obra do Yamamoto e da Hei Kawakubo. Bom, o Yamamoto, ele olha para o passado como se você olhasse para o rio, para um rio. O rio, você está vendo que a água está aqui passando e você tenta ver o profundo e ela vai. Mas você continua vendo para onde ela vai. Tem até um Kiyokazu, o Ashida, que é um filósofo japonês. Ele fala que Yamamoto é esse conforto de quem olha o passado atento para o futuro. Yamamoto consegue tocar o agora e capturar o exato momento que as coisas são destruídas e desaparecem. Ele tem uma preocupação muito grande com tudo aquilo que desaparece, com tudo aquilo que não mais existe. Então, quando ele vai, quando a gente fala, ah, eles vão repensar a silhueta, eles vão questionar a silhueta. Do que eu estou falando? Eles vão alongar certos comprimentos, eles vão deslocar certas costuras, como a costura da cava, que vai fazer o quê? Conforme você trabalha a costura da cava, você modifica a sua percepção do ombro. A forma mais fácil de você compreender visualmente isso, é se eu falo de ombreiras. Eu coloco ombreira, eu dei uma distinção. Quando você pensa uma mãe amamentando, o que acontece com seus ombros? Eles ficam arredondados. Se eu desloco, se eu não tenho uma linha aqui da cava, eu abaixo isso, eu desloco esse ombro, eu arredondo ele. Mas se eu pego lá do kimono, aquela manga retangular, eu trouxe mais estrutura aqui. Ou seja, eu aumentei. Essa minha roupa, por exemplo, que eu não coloquei ao acaso, como vocês sempre sabem aqui nos vídeos. Se você ainda não reparou, eu sugiro que você dê umas maratonadas por aí nesses vídeos que existem. São mais de 100. Para você ver que, às vezes, eu faço ao acaso. Às vezes não, quase sempre. Às vezes eu faço ao acaso, mas quase sempre tem uma razão. Então, quando você questiona, olha o tamanho que está esse ombro. Esse é o questionamento do volume, do espaço que o corpo ocupa dentro do ambiente. É isso que os japoneses vão trazer para a moda de forma consciente. Ah, mas isso já tinha. As pessoas usavam mangas bufantes lá no século XIX. E isso não era novidade, não era japonês que fazia. Não, não era. Mas com a intenção, partindo de um molde de um kimono, surgiu a partir da chegada desses japoneses que eu falei, nos anos 80. A fotografia que eles vão explorar também vai ser em preto e branco. Quando o auge da fotografia colorida estava acontecendo, eles vão dar um passo atrás e vão trazer de novo a expressão na fotografia do preto e branco, que é uma fotografia reflexiva, que na época falava o quê? De conceito. É esse conceito deles que vai inspirar muitos dos conceituais belgas que foram tão importantes para a moda nos anos 90. Rei Kawakubo, por sua vez, vai ser assim muito difícil de ser imitada. Rei Kawakubo, mas não era como de garçom? Sim, essa é a marca dela. Mas o nome dela é Rei Kawakubo. Ela recebeu uma exposição no MET, há alguns anos atrás. E eu não sei se ela foi a segunda pessoa, me parece que sim, a segunda pessoa viva a ter uma exposição retrospectiva pelo Costume Institute, pelo MET, e isso é muito importante. De todas as criações dela, é justamente, às vezes, ela enfatiza uma parte do corpo e chama a atenção, logo que a gente, as pessoas não entenderam que tem uns vestidos dela que tem uns rumps aqui, uma... Qual o nome disso, quando a pessoa fica aqui com isso aqui grande? Não, a corcunda aqui, né? Fica com um ramo aqui, como eu digo camelo. Mas é justamente essa denúncia do tempo das horas que a gente se dedica em algum serviço burocrático abaixado. Então, ela tem também esses lados sutis e também do deslocamento do corpo, como eu falei. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gosta do Japão, tem curiosidade, segue esses vídeos. É uma playlist fantástica. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho